oi galera meu pai hoje é uma compa lá e ele comprou algum negócio é isso ai galera eu fui ali fazer uma comprinha comprar umas coisas que a gente está precisando umas toizinhas básicas aqui no mercado e o Edu um dia falou pra mim que lá no mercado que a gente faz compra tem Hot Wheels e o papai não acreditou nesse danadinho você não falou que o papai tinha Hot Wheels lá você estava com a mamãe você viu com a mamãe lá engraçado hoje o papai ficou curioso eu fui comprar umas coisinhas básicas tipo aqui eu fui comprar isso aqui que o Edu pediu olha ai o Edu pediu o papai comprou pra ele também galera fui comprar também um detergente pra limpar ali as coisas na cozinha fui comprar também um pacote de saco de lixo porque precisa pra poder pôr os lixos e galera aproveitei também pra mim comprar um presentinho aqui pra mamãe abre aqui mamãe abre ai mamãe comprei um presentinho pra mamãe eu gostei eu achei bonito que lindo mas isso aqui não é carrinho Hot Wheels a gente não vai mostrar não a gente vai focar agora nessa sacolinha é uma sapatilha linda gostou mamãe? amei isso aqui é carrinho depois você só vê se vai caber no pé o Edu tirou tudo da sacola galera eu sabia que era carrinho e como o Edu falou que tinha carrinhos lá galera e não é que tinha carrinhos o papai foi lá e foi dar uma conferida galera sabe o que aconteceu galera? achamos um super mostra ai pra galera vira ai mostra pra galera esse é o super mostra aqui pra galera olha isso galera eu fui fazer uma compra de chips e de algumas coisas e acabei achando um super olha isso aqui galera puxa vida foi uma baita sorte esse aqui também é super? não esse ai é uma picape que o papai tinha perdido o papai deixou passar e esse ai é igual o super só que é comum um é super e o outro é comum mostra aqui pra galera vira pra cá isso aqui ó um super e um comum tá vendo? e uma picape que a gente deixou passar o papai foi enrolando e não comprou na verdade eu não tinha achado essa picape galera mas galera não é que é verdade que o pimentinha do Edu falou que no mercado tinha Hot Wheels e a primeira compra do papai foi o que? um super galera olha isso aqui galera e o papai não acreditou nele né? eu não tinha acreditado nesse pimentinha não mas galera uma pena que eu não levei o celular porque o mercado é dois quarteirões abaixo da minha casa e tá à noite e eu não costumo andar muita noite assim com o celular então não levei o celular galera não deu pra me filmar o momento de achar um super galera mas achar um super é um super tava tudo assim ó empilhadinho assim bonitinho ó tava tudo assim galera ó tudo bonitinho aí eu consegui ver a hora que eu bati o olho eu falei poxa um super quando eu bati o olho assim eu falei um super aí pedi a moça pra pegar fica dentro de uma vitrine e na próxima vez que a gente for lá a gente vai levar o celular pra gente filmar pra mostrar pra galera como foi uma baita sorte de achar esse super cara olha isso aqui galera uma fórmula 1 fórmula 1 não essa aqui é a Indy 500 super galera quer dizer o que galera ano retrasado nós achamos 1 ano passado nós achamos 1 e esse ano a gente achou 1 é difícil achar o super? é mas com uma baita sorte eu fui no mercado fazer uma comprinha básica e a gente acabou achando o super na verdade eu acabei achando o super agora galera o Edu ganhou um chips e o chips concorre em um videogame só falta o Edu ter a sorte aí que o papai teve e ganhar um videogame né Dudu já pensou você ganhar um videogame? é o videogame aí ó é o videogame então quem sabe que você tenha a mesma sorte que o papai teve aqui com o super então tá aí galera nosso terceiro super da coleta aqui dentro será que tem um videogame desmontado? não não tem um videogame aí dentro não a gente tem que participar de algumas coisas aí pra você concorrer um videogame beleza? boa sorte viu filhão? enquanto isso a gente fica aqui com essa sorte e felicidade de ir no mercado e fazer uma pequena compra é o detergente deu sorte galera é o detergente que deu sorte foi o detergente então tá aí galera nosso super mais um na collect e só felicidade aqui ó eu acabei comprando galera eu até tenho esse aqui já né? mas eu acabei repetindo ele pro Edu né? então um vai ficar pro Edu o meu que tá aberto eu vou passar pro Edu e esses dois aqui eu vou deixar fechado aqui por enquanto porque em breve a gente vai tá abrindo ele né galera? é lógico né? o Wagner não aguenta deixar essas miniaturas dentro da embalagem então tá aqui galera mais um super galera e eu só queria compartilhar com vocês antes de começar o final do vídeo inscreve no canal e toque o sininho e se inscreve e deixa aquele like esse vídeo merece um like hein galera? olha isso aqui galera muita sorte de achar o super isso de like isso de like isso de like isso aí galera então vamos ver quantos likes a galera vai deixar aí nesse vídeo então tá aí galera mais um super pra coléctio eu queria muito ter compartilhado com vocês o momento de ver o carrinho galera de chegar na vitrine assim ó e ver ele assim aí eu bati o olho galera eu olhei assim e falei pera aí essa rodinha esse carrinho aí eu chamei a moça e falei com a moça pega aquele carrinho lá pra mim a moça ficou é esse é esse é esse não é esse aí moça é esse mesmo é isso aí ela pegou ele pra mim e aí galera eu aproveitei e pedi pra ela pegar essa picape aqui essa picape aqui se não me falha a memória eu não vi ela aqui realmente galera acho que eu não vi ela aqui então eu já tava perdendo essa picape e essa picape aqui também tem ela no Forza Horizon da DLC da Hot Wheels então tem ela pra gente jogar e eu queria ter muito ela na coleca então acabei comprando essa picape e aproveitei e repeti esse aqui ó que é o comum né nós temos aqui o Super e o comum viu aí mamãe a diferença o Super ele tem uma cor mais forte né e as rodas diferentes tá vendo a roda é laranjada mais embaixo laranja isso e aqui um azul mais clarinho então esse aqui eu acabei repetindo galera porque eu já tenho um então vou passar um pro Edu e vou ficar com esses dois aqui fechados eu achei com esses dois aqui é um brilhante brilhante preto mostra pra galera preto e preto e preto e branco e branco e branco e laranja e preto e preto Ah, é isso aí. Então é isso aí, galera. Na próxima que a gente for no mercado, eu vou filmar lá para vocês verem onde eu achei esse super. Mas na próxima, galera, sabe quem vai estar lá? O Dudu também vai estar. O Dudu também vai estar. A mamãe também. Se não estiver chovendo. Isso aí, galera. Ah, galera, eu quero deixar um recado aqui para vocês. Se inscreva lá no canal da mamãe. O canal em breve vai vir bastante vídeo, bastante conteúdo com a participação do Edu. É um canal onde o Edu vai brincar bastante aí com a mamãe. Então se inscreva lá no canal. Eu vou deixar aí no final uma bolinha. É um canal da mamãe. Isso, galera. Eu vou deixar aqui bem nesse cantinho aqui uma bolinha onde é o canal dela. Vocês só clicam lá e já logo se inscreve lá e ativa o sininho para não perder as notificações. Vai ser muito divertido. Aí, a mamãe está falando. Fala aí, mamãe. Vai ser muito divertido. É um canal onde o Edu vai brincar mais com a mamãe. Porque aqui no meu canal... Notificação? Oi? Isso que é notificação? Notificação, é. Notificação, isso. Para poder não perder os vídeos, beleza? Então está aí, galera. Essa dica aí, ó. Vem fazer parte do canal da mamãe. É Martinha... Kids. É Martinha Kids. Isso mesmo, galera. Até o papai já está esquecendo. Então é isso aí, galera. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo super, super, até o próximo super, galera. Dá tchau aí para a galera, Edu. Tchau, galera. Boa noite. Fiquem com Deus. Dá tchau aí, mamãe. Até o próximo vídeo. Tchau. Até o próximo vídeo, galera. Ei. Aceita o sininho. Então abre aí, ui. Eu vou jantar. Então abre um chips. Abre um chips. Vamos ver. Abre um chips. Aê. Um videogame. Então, galera, aceita, galera? Come aí, galera. Tchau, 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 tchau.